E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai gravar uma batalha entre os inscritos do Bucica Channel e do Capitão Asabi. É o Tink Bucica Channel e o Tink Capitão Temaki, o melhor, Capitão Asabi. Pra quem não conhece o Capitão Asabi é um youtuber também de Venglory que posta vários vídeos, vídeos sobre heróis, sobre as posições, várias roles, dá dicas de build, dicas de jogo. O cara joga muito bem, joga bastante tempo Venglory e tem muita noção aí, sabe o que tá falando e o que tá fazendo. É muito interessante pra você que é iniciante no jogo e você que já tem experiência, quiser aprender mais ou assistir um conteúdo diferenciado, pode assistir lá que vale a pena. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo e vou deixar também o link do grupo do WhatsApp que é onde a gente organiza aí as batalhas de inscritos. Basta você ser inscrito do canal e estar lá naquele grupo que você vai poder participar aí das próximas batalhas entre inscritos do canal. É isso aí, foi um videozinho tranquilo, uma gameplay aí que eu tentei narrar aí dos dois times. Deixei também a cal do time também aparecendo um pouco, deixei eles trocando ideia, troquei ideia com o time durante o jogo. É isso aí, vamos lá ver como ficou, é isso aí. E novamente a terceira tentativa de fazer o draft aí, a galera vamos ver se eles vão trollar, vamos ver se eles vão escolher os mesmos heróis. Também se não escolher não pega nada, já mais fizeram os primeiros banimentos, baniram igual. Vamos ver se a galera vai trollar, não se trollar. E der bom pro meu time, não tem problema. Não sei se foram os mesmos bans, eu não lembro se foi banido. O Fortress, eu vou entrar aqui na cauda galera aqui. Baniram o Fortress agora, agora baniram a Katerine. Trollaram porque a Katerine tinha sido escolhida no outro draft. Não rolou aí o Fair Play. Mas olha, o Buciclo, eu já vou te falar, esse cara vai pegar esse chun aí e vai na minha jangu o jogo todo. Vox não, Vox não, Vox não. E o que é que faz menos Vox? O negócio é ganhar, cara. Pode ser. Se vocês não ganharem, a gravação vai bugar. Daí não vou poder postar. Não vai dar pra postar, né? Daí não vai dar pra postar, pô. Caralho. Agora eu fazer um acordo, mano. Esse chun não pode entrar na minha jangu, tá bom? Por favor, velho. Por favor, mano. Eu só quero jogar, velho. Agora você funciona. Só se pedir com carinho, Novast. O Novast tá na call do adversário, cara. Ele vai passar a nossa call pra galera do time. Cê acha que eu tenho chance, mano? Kika ele aí, pô. Kika ele aí. Kika, eu sou a DM da equipe, Bucika. Tá me tirando. Não ameaça o Bucika, não. Olha aí, ó. Aqui é inscrito do Asabi, porra. Mandei suas palavras aí, mano. Eu vou cair, aí ser pinga e panina. Gente, precisa de amor, união. Não ameaça o nosso capitão, não, mano. Eu não caio a vida, é isso aí. O Tealab foi coesinho do Bucika, entendeu? Pra fazer gracinha. Nossa, mano. Vocês são muito nerd, velho. Ô, Raico. O cara botou a minha skin ali, cara. É o ataque dos palhaços loucos. Vou sair aqui, vou sair aqui. Já volto, já volto. Nossa, era o Bucika, eu nem sabia. Você jogou aqui, cara. Isso que eu sou inscrito dele, velho. Orra, que merda. Calma aí nesses dois. Ainda bem que não falou mal de mim, cara. Agora você, agora você. Agora pode falar mal, pô. E agora já escutei uma calda, galera. Vamos assistir. Vamos assistir a partida. Vou tentar narrar aqui. De boas, que é for fun, né, galera. Vamos brincar. Vamos se divertir, é isso. Vamos falar na nossa... Na nossa... Na nossa cal. Na cal do time do Bucika Channel. Passando a cal pro time adversário. Vou deixar um pouco mais próximo. Porque da última vez, eu deixei muito perto. E a galera reclamou. Já vai rolando a treta. O Balmor já vai pra cima do lixo. O lixo já joga os seus raios na mente do Balmor. Eu acho que pronuncia assim. Você não pronuncia agora. Pronuncia assim. Já estão trotretando lá. A Varya vai levando bastante dano. O Balmor vai ali tentar roubar. O Minion não consegue. O Baby Shark, que é o sem nome, consegue fazer o furto do Minion. Já está rolando o Invade ali embaixo também. Já estão ali na Jungle adversária. Já fizeram a limpa na Jungle adversária. E vai ser o First Blood. O MTH vai pra cima. O Balmor também. O Balmor sai correndo. O Baby Shark também vai pra cima. O Balmor tá com 20 centavos de vida ali. Rolando a treta. A treta é insana. Ele dá ali uma espadada. O MTH vai pra cima. Tentar o First Blood. Vai sendo abatido. E o First Blood da equipe do time. E o Asabi em cima do time do Bucica. Eu vou lá conversar com a minha equipe. Oi, MTH. Como é que é, cara? Lagou, mano. Porra, velho. Eu já briguei com o meu jogador ali. Ele falou que lagou. Então, se não tivesse lagado, ele ia fazer o Double Kill ali. Nos adversários. O Ronderzeira tá indo pra base. Achei esse bonito. O MTH é troll. Olha o psicopata aqui, ó. Ih, ele morreu, mano. Perfeito. Ainda bem que eu peguei o Blue. Descobrimos que o MTH trollou. E ainda fizeram 2x0 ali. O meu time tá troll, cara. Que é isso. Eu acho que eu vou... Vou fazer um... Vou fazer algumas demissões aí. Depois dessa partida. O Balmor foi pra cima do Switz. O Switz tá levando bastante dano. O time do Asabi vai pra cima. O Vini tá ali, levou algum dano. O Switz vai sendo abatido. Consegue usar sua botinha. Consegue escapar pra longe da morte. O Vini ali tá com um kill. Quem fez o outro kill foi o Tyleb. Eu tava na K1. Então eu não narrei o kill. E provavelmente eu também não mostrei. Deve ter ficado a... A tela deve ter ficado em algum lugar aleatório. Eu não devo ter pego o kill. Eu vou conferir depois. O Switz tá ali tretando. O lixo é um mid. O lixo tá ali com seu suporte. Tentando dar bastante dano nos adversários. O Norvus tá ali colocando uma ward. E muita treta acontecendo aí na partida. O MTH já foi morto uma vez. E o outro que foi morto foi o lixo. Que levou o primeiro kill, o segundo kill aí da partida. 2x0 pro time do Asabi. O MTH vai pra cima. O MTH consegue um kill em cima do Balmor. Que foi pra casa chorar e mingar com a mamãe. Que foi morto pelo MTH. Eles vão pra cima do Norvus. O Norvus tenta fugir. Não vai conseguir fugir. Vai todo mundo pra cima. Eles tão brabo. Eles tão com sangue nos olhos. O Vini vai ali. Consegue o kill em cima da castle do Wondersera. O Tyleb vai perseguindo o Switch. Switch vai sendo abatido também. O Tyleb tá com sangue nos olhos. E foi morto. 4x0 pra equipe do Asabi. O capitão Temaki tá feliz. Esse momento aí. A equipe dele tá bem forte. O nosso time aí. Nossa seleção. Não tá dando muito bem. Não tá encaixando. Essa galera aí. Lowelo. Não tá conseguindo encaixar aí a jogabilidade. O lixo tá ali tentando segurar. Segurar o time adversário. Já tá sem mana. Vai pra cima. Usa sua habilidade. O Balmor tenta acertar sua espada no bucho do lixo. Não consegue. O Balmor vai fugindo ali. O Switch tá indo pra cima dele. O Vini também tá por ali passeando perto da jungle. Tá ali se protegendo debaixo da torre. O Balmor tem sangue nos olhos. Vai pra cima do lixo. Ele não vai com a cara do Thiago. Ele quer o abate. Mas não consegue. O Baby Shark vai pra cima. O Switch também vai pra cima. E nada acontece. Feijoada galera. O lixo tá ali passando o trabalho. O Balmor vai pra cima dele. Ele tira algum dano. Faz algum dano. O Tzenomi tá ali sozinho. O Norval vai pra cima. Joga sua espadada. Vai com o seu BF pra cima. O Baby Shark usa a sua pote desesperadamente. Tenta o socão em cima do Tyleb. Eles estão fazendo um X1 ali no top. O Tyleb tá com sangue nos olhos também. O Baby Shark volta pra base. Pra se proteger. Porque ele já tava com 5 centavos de vida. E a equipe do Capitão Wasabi vai fazendo uma pressão aqui no top. Vão levando o top. A primeira torre destruída lá embaixo. Pelo Wanderzera. O Wanderzera fez um Split Push lá. Fez uma rotação 2 contra 1. Já cai. Já cai a torre aqui do top. O Baby Shark não conseguiu segurar. A Kestrel consegue uma kill ali em cima do Vini. O Vini não teve chance. O Tyleb tá sendo pressionado. O Switch tá ali fazendo front line. Ele puxa com a sua cordinha. Com a sua correntinha. Consegue o abate em cima do Silvernail. O Norval tá por ali sozinho. Sai daí Norval que você vai ser picotado. E vai sendo picotado o Double Kill da Kestrel em cima do Norval. E a equipe do Busika Channel passa 5x4 da minha equipe. A minha equipe aí low elo conseguindo aí ir pra cima da equipe do Capitão Temaki. E o Baumor leva mais um kill. E eu tenho que ir lá dar o parabéns pra minha equipe. Porque a minha equipe tá jogando muito, cara. Wanderzera carregando 5x1. A treta acontecendo ali no meio. Vamos deixar aqui no lixo. O lixo tá indo pra ela fazer o apoio do Switch. O Switch consegue fazer o furto do Trent do Norval. O Norval não consegue farmar. O Switch tá ali atrapalhando a vida dele. Eu acho que o outro tá fazendo uma pressão. O Baumor chega por ali pra dar aquele apoio. Rola aquela fonte na hora certa. O suporte do Switch tá por ali. A ult da Kestrel não acerta ninguém. O Toque sabia. O Ainoa tá por ali com esse seu Sunfang. Vai atrás do lixo. O Baby Shark tá por ali sozinho. O Switch tá por ali também passeando. Não quer participar da briga porque ele é contra a violência. E o Silvernail consegue o abate em cima do Ardan. De quem que é o Ardan? O Ardan do Baby Shark. O Ardan do sem nome. Tá toda a equipe do Asabi ali pra cima. O primeiro a ser abatido. É a Vária do lixo. O Switch tá ali sozinho. Eles vão pressionando 6x6. A pressão na torre do mid. O Switch tá ali tentando segurar. A Kestrel tá lá sozinha tentando o split. Mas o Switch tá segurando bem. O Tyleb vai sendo quase abatido. O MTH chega por ali. O primeiro a morrer é o Silvernail. O Switch tá incomodando. A ult da Kestrel não acerta ninguém novamente. O Ondersera tá meio vesgo hoje, galera. Ele não tá conseguindo acertar ninguém. Não tá calibrado essa ult. 7x7. O jogo tá muito emocionante. O Norvus tá ali roubando o Trent do lixo. O Trent de cristal. O Blue foi roubado pelo Ondersera. A treta continua. O Vini leva alguns Pokes nas costas. E é isso. A treta continua. O Baby Shark já tá batendo na torre. O Tyleb chega por ali. O Baby Shark leva algum dano. O Tyleb vai sendo pressionado. A torre entra na treta. O Ainu vai aparecendo. O Baby Shark é abatido pelo Silvernail. O Switch leva o Stan. A ult do Ainoa puxa todo mundo. O Norvus vai pra cima. Consegue o abate em cima. Em cima do lixo. O lixo é abatido. Agora o Switch consegue mais um abate. Eu não vi quem foi. Foi o Balmoro. O Norvus tá ali sozinho. Tá tancando todo mundo. Ele quer matar o Ondersera. A treta é grande. Eles não são mais amigos. O Switch tá ali sozinho. Por favor, mano. Eu só quero jogar, mano. O Switch tenta segurar. O Ainoa ameaça que vai pra cima. Não vai. 10 a 8. Pra equipe do Asabi. Galera, tá complicado pro meu time. O meu time tá desconcentrado. O meu time não tá conseguindo entrar na partida. A partida? Desculpa mesmo. Aí, irmão. Vai ali sozinho. E aí? Qual a tua desculpa agora, irmão? Ô, meu time. O que é isso, meu time? 11 a 8. Agora o meu suporte morreu, cara. Ó, agora o lixo vai morrendo, cara. 12 a 8, meu Deus. Eu acho que eu vou trocar de time com o Asabi, cara. Aí, lixo. Depois eu te dou lá o dinho lá. Porra. Ó, vai cair a torre ali no meio, cara. Ah, meu Deus. Não, tá complicado. Tá complicado, ó. O Senome vai morrer agora, cara. Que estompe. Que vergonha. Relaxa. Vai ter volta. Vai ter volta. Tudo que cai volta. Eu queria jogar de ish, os caras não deixaram. Não, é, minha desculpa. Mas tudo bem. Ó, o bloco ali, ó. Não, cara. Tô até com vergonha. Vou voltar lá pra narrar. Porque quando eu tô narrando, dá sorte. Ah, tem que ser um underzera mesmo, cara. Um underzera de... O underzera não switches de... De suporte. Tá matando mais do que o MTH de jungle, cara. Ó, bem. O MTH não deixa eu crescer de propósito, mano. É muito legal aí pra isso. Ô, acertou a ult ali, ó. Porra, tinha que ser um underzera mesmo pra carregar, cara. Relaxa, filho. Esse patch não aguenta a porrada solo, não. Ele só vem com os amiguinhos. Só amiguinhos. Você engoliu o galo. Só vem com os amiguinhos, filho. Três caras de guarda-costas é fácil. Mas ele foi solado, mano. É, foi solado, cara. Tá reclamando. Solado, velho. Solado. Ô, vou se caminhar logo no outro time depois. Por que, cara? Quero jogar com o MTH não, mano. Que merda. Mano, ele passou no mid e roubou todos os meus minions. Aí eu fui depois fazer o bloco. Ele deu o último hit no bot. Ele veio no bot também. Sabe o que ele falou? Desculpa, foi mal fazendo game. Você querer. Você querer, ó. Ó, bom. Ah, mano. Mas eu não consigo nem rir. Ó, 12... 12x11. Aí sim, é isso que eu quero ver, cara. É isso aí que eu quero ver o meu time. Eu vou lá... E o time, tive uma conversa com o meu time aí, né, cara? Eu dei um apoio pra eles. Então, tá tudo certo. Agora eles estão quase empatando. 12x11. Estão perdendo, mas estão ganhando. Porque o meu time é o meu time. O Norvas foi morto ali. O Norvas tá lá na cal. O Norvas tá quase... Tá quase chorando. 12x12. Não falou, mano. Eu só quero jogar, velho. O lixo tá por ali. O Ainoa tenta o kill em cima do sem nome. O lixo usa a sua pote. O Switch faz o bloco. MTH tá ali na jungle. É um roubando a jungle do outro. Ninguém... Ninguém deixa ninguém roubar. Estão se tretando lá na cal. Mas é assim que a gente quer. O Onderzera tá lá sozinho tentando o split. O Ainoa chegou pra atrapalhar. O MTH tá ali farmando. Enquanto o amigo dele vai sendo assassinado. Mas ele vai chegando por ali. Vai tentando dar aquele apoio. Vai fazer o gank em cima do Balmour. Foi pra cima. O Balmour usa a sua pote. O Onderzera erra a ult. O Balmour também usa... Usa a sua pote. A ult do Adam prende todo mundo. Prende o Ainoa. Na verdade não prende todo mundo. Porque ele é do meu time. Então o Ainoa usa a sua ult. Desesperado pra matar todo mundo. Ele sabe que o time do Bucica é o time do Bucica. Double kill do Norvas. O Norvas... Faz um triple kill. Matar todo mundo. O Norvas tá com sangue nos olhos. Morre todo mundo do time do Bucica. Sobe essa O MTH. Mas não sobra ninguém. Sobra um O MTH. É porque não sobra ninguém. Coitado do MTH. Tá ali sozinho. O MTH volta pra base. Tranquilão pra se proteger. 16x3 pro time do Wasabi. O Wasabi tá tranquilo. O Wasabi tá feliz. Mas por enquanto... Que tudo que vai volta. Como disse o meu amigo MTH. Vai ter volta. Tudo que vai volta. O time do Wasabi usa a sua botinha. O Switch desbloca. Vamos aproximar aqui. Que tá muito longe. O Vini vai tomando bastante dano. O Switch tá por ali. Fazendo a front line. O Ainoa tenta acertar o Switch pelas... O MTH pelas costas. Não consegue. O Switch leva bastante dano. O Ainoa tá por ali. Usa suas habilidades do Sunfang. Que é muito quebrado. O MTH vai chegando pra ajudar. Fica escondido na brush. Porque ele é contra a violência. Ele não quer entrar na treta. O Wondersera tenta assassinar o Vini. Consegue o abate em cima do Vini. O Norvas tá com pouca vida. O Balmor também. O Ainoa usa sua habilidade em cima do Minion. Porque ele tá com medo que o Minion consiga o seu abate. 16x4 ainda. O Baby Shark vai pra cima do Balmor. A torre entra na treta. Ele usa a Vanguard em cima do lixo. O bicho usa suas flechinhas elétricas. O Switch tá com pouco life. Mas o MTH tá ali. Ninguém vai matar o meu suporte. Diz o MTH da Bahia. O Ainoa usa a sua ultimate. Puxa todo mundo. Mas não puxa ninguém. O Tolkien sabia. O Baby Shark usa a Vanguard nele mesmo. Ele não quer ser assassinado. O Switch volta pra base. O lixo tá ali sozinho. Usa sua pote. Tenta correr. Corre. Pra debaixo da torre. Ele tenta ajudar o seu amiguinho Baby Shark. Joga suas habilidades. O Balmor vai sendo abatido. O Bok na hora. A seta consegue segurar. O Wondersera não consegue acertar. Uma ult. 17x4. Pra equipe do Asabi. A treta tá legal. O jogo tá muito massa. O Wondersera usa sua bot. Sai correndo. O Baby Shark usa sua Vanguard pra proteger. O Ainoa tá ali sozinho. Eles vão pra cima do Ainoa. Vão perseguir o Ainoa. O Ainoa vai lá pro lado do Norvus. Que ele não é bui nem nada. Vai pra proteção do seu amiguinho. O lixo tá ali na brush escondido. O Switch usa sua corrente. Puxa. O lixo leva bastante dano. O Vini também leva bastante dano. Usa sua pote. Eles vão pra cima. O Vini vai sendo abatido. O Baby Shark Uta. Prende o Vini. Que é morto. Consegue um assassinato em cima do Vini. A treta continua. Só tem um do time do Bucica ali. Dá um lag muito louco no computador. O MTH consegue fugir com a Suinar. O Switch tá ali sozinho. Vem o Norvus, vem o Balmoro. O Ainoa tá chegando ali. Não vai ter chance. O Switch é abatido pelo BF. Vão fazendo... Vão fazendo ali o dragão. Vão conseguindo fazer o dragão com muita velocidade. O time do Capitão Uramaki Filadélfia. A treta vai acontecer. Vão contestar. O time do Bucica vai pra cima. O primeiro a ser abatido é o Lance. E agora a Ainara vai sendo abatida. Só tem o lixo ali. Não vai conseguir segurar. Não vai conseguir contestar esse dragão. Ainoa sai. De perto. Eles desistem da captura do dragão. Conseguiram resetar o time do Bucica. É muito bom. O time joga muito. Estão ali fazendo o furto. O furto não. Estou pegando o que é seu. O MTH é abatido. Está solitário lá morto. Porque não está vivo. E o Anderzeira está por ali fazendo o Trent de cristal. E vamos ver uma visão do alto do mapa. Enquanto não ocorre nenhuma treta aí na partida. Galera. 16 a 21. A distância aí de vários K de Gold. E a treta continua. A treta é insana. E vamos trocar mais uma ideia lá com a galera. Eles vão para cima do Taleb. O Taleb está ali sozinho. Está o Baby Shark. O MTH não teve chance. O Taleb foi abatido sozinho. Estava ali passeando. Não teve chance. A treta está acontecendo aqui do outro lado. Está rolando uma treta muito insana aqui também. O Anderzeira está quase sem life. O Ainoa está por ali. O Norvas também. O Ainoa usa sua habilidade nos minions. Quer matar os minions. Porque ele é muito brabo. Ele é anti-minions. E a equipe do Bucica está ali fazendo a captura do dragão. O dragão entra na treta. Joga. Gosta o seu foguinho em cima do Bom Moro. O Norvas está por ali. O MTH tenta proteção. Eles vão contestar esse dragão. A equipe do Asabi também está com sangue nos olhos. A ult do Ardan conseguiu prender todo mundo. O dragão entra na treta. O Norvas está por ali. O Norvas tentou abate. Não consegue. O Switch usa a fonte. O Ainoa usa sua ult. Não consegue abater ninguém. O Norvas é abatido. A equipe do Bucica está ali. Não quer deixar o dragão para a equipe do Capitão Temaki. Eles estão tentando o dragão. Todo mundo tentando matar o dragão. E ninguém consegue matar. Eles não gostam do dragão. Eles querem capturar o dragão. Eles querem levar a partida. Essa partida vai decidir nada. E o Ainoa está ali sozinho no meio de todo mundo. Ninguém da equipe do Bucica foi abatido. O Onderzeras Uta novamente não acerta ninguém. Ele esqueceu que a ult foi feita para acertar. A Kestel consegue o abate em cima do Ainoa. E vão capturando o dragão tranquilamente. 21x21 para a equipe do Bucica. Isso aí nunca duvidei de vocês. Sempre acreditei que a vitória estava garantida. Ô Bucica, você quer free ouro para mim. Não é que fez defesa para mim. Isso não se faz, né cara? Você quer free ouro, mano. Free drag. O pessoal do time do Bucica está confiante. A galera está ali na cal. Vai rolando a treta ali. Não tem chance para o time do Capitão Uramaki. O Ainoa vai para cima. Usa sua habilidade. Tira bastante dano. O Switch usa a sua fonte. Não deixa ninguém morrer. O Ainoa usa a sua ult. É blocado. O Ainoa está ali sozinho. Desesperado. Quando viu que a sua ult tinha sido blocada. Não conseguiu fazer mais nada. O Baby Shark usa a sua ult. Prende o Tileb. O Tileb foi assassinado. Os mísseis do Vem vão acertando a equipe do Bucica. Mas não tira dano de ninguém. Vai ser o GG. O Arsenal vai sendo focado. O Switch usa alguma coisa ali. Que eu não sei o que ele usou. Mas ele usou. Ele vai sendo abatido. Usa sua pote. Sai com 5 centavos de vida. A Inara consegue o kill em cima do BF. Só tem dois da equipe adversária. O Baby Shark está ali em cima. Está tancando os adversários. Não vai ser o GG ainda. Mas foi quase apenas dois da equipe adversária. Sobraram vivos 25 a 21. A equipe do Bucica Channel está insana. É muita brabeza para uma equipe só. Ô Bicyc, você quer esse olho para mim, mano. Eles estão nervosos. Sangue nos olhos. A equipe do Capitão... Capitão Yakisoba não sabe mais o que fazer. Eles estão desconcertados. Eles estão amedrontados. Eles não conseguem... Não conseguem mais se concentrar. A equipe do Bucica Channel está aí pegando o drag. O nosso amigo... O Wander 0 lutou. Não acertou ninguém novamente. Eles vão para cima. Eles estão bufados. Eles estão nervosos. Eles estão brabos. Switch usou a Fontaine. Eu acho que foi. 26 a 2. O Ainoa puxou todo mundo. Double kill do Wander 0. O Vini e o Taleb foram mortos. O Lance está ali sozinho. O Balmour vai sendo abatido. Eles vão todos para cima. 28 a 23. Está vindo o BF. Está vindo o Ainoa. Eles estão desesperados. Estão indo para cima. O Baby Shark está ali. O Ainoa usou sua habilidade. Sua habilidade B não conseguiu acertar ninguém. Ele usa sua A também. O Baby Shark usa a sua Vanguard no lixo. O lixo vai recebendo bastante dano. A ult do Baby Shark para proteger seus adversários. Só o Ainoa está ali. O Norvas consegue o abate em cima do lixo. Mas vai sendo perseguido. O Ainoa está ali. Está muito forte. Tira algum dano do Switch. O Switch não quer nem saber. Vai para cima. Joga sua correntinha. O Switch é abatido. O Norvas está com sangue nos olhos. Vai ter volta. Tudo que cai volta. Vai para cima do Baby Shark. Será que o Baby Shark dá o seu recall ali? Mas está dando o recall. Está indo para cima. Manda um beijinho. Manda um coração. O Onderzera não acerta ninguém com essa ult. Tem que desistir. Porque abandona essa ult. Bloqueia essa ult ali no teclado dele. Porque ele não consegue acertar ninguém com a ult. 28x25 para o time do Bucica Channel. Está perdendo na quantidade de gold ali. Mas está na frente na quantidade de torres. Na quantidade de kill. Mas kill não ganha nada. Temos equipes boas dos dois lados. Mas a equipe do Bucica Channel é bem melhor. Todo mundo fazendo farming. Não mentira. Eles estão se matando ali. O Vini levou bastante dano. Foi usado a fonte. Que foi a fonte salvadora do Vini. Está rolando a treta ali no meio. O lixo está por ali. O lixo está com... Está dentro do range do Ainoa. O Ainoa ultou. Não pegou ninguém. A galera está ligeira. Não sei se foi o bloco. Não deu para ver. O Ainoa vai para cima. Focou o Onder. O Onder está de buenas. O Baby Shark salvou o lixo. Está jogando muito com esse Ardan. O Norvas está ali no meio. O Ordan está brabo com o seu time. Com o time da... Na verdade está brabo com o time do Bucica Channel. Que é o seu time. Porque não é o seu time agora. Mas antes era o seu time. E depois vai continuar sendo o seu time. Então ele está brabo com eles. Eles vão ali tentar pegar o dragão. O MTH já está ali brigando com o dragão sozinho. O MTH está brabo. O MTH é baiano. O baiano é brabo. Ele está ali... Está ali dormindo. Quer dizer, ele está ali batendo no dragão. Ele vai conseguir dominar o dragão. Consegue capturar o dragão. O dragão é capturado pelo... Pelo... Pelo Ardan. O bom humor vai sendo abatido por ali. O lixo usa sua ult. Tira bastante dano dos seus adversários. O Vini está com medo. Está lá sozinho. Não quer saber de brigar. Porque ele é contra violência. O Ainoa levou... Levou algumas porradas ali. O Norvas continua brabo. E acertou a ult. O Wanderzer acertou a ult. Finalmente. O Ainoa está ali. Vai sendo abatido pela Inar. O Vini usa sua botinha. O Vini não quer tretar. O Vini não quer violência. O Vini é do bem. É paz e amor. Double kill. E o Ace da equipe do Busika Channel. Que vai ganhando essa partida aí. É GGWP. E vai sendo o Ace e GG da equipe do Busika Channel. O que é a equipe melhor do SA galera. E aí galera. Como é que foi para vocês? Essa vitória aí. Foi muito difícil? Foi tranquila? Cara eu achei muito legal. Porque eu carreguei. Tipo. Eu curti muito. Eu sou muito fofo do Busika. E cara. É muito legal para mim. Eu estou jogando esse jogo com essa equipe. Eu não sei. Cara. É massa. Então é isso aí galerinha. Espero que vocês tenham gostado da partida. Da batalha aí entre os inscritos do Capitão Asabi. Do Busika Channel. Desculpa aí pelo mau jeito da narração. Tentei fazer o melhor possível. E o melhor não é tão melhor assim. Mas é isso aí. Vou melhorar. E espero que sim. Mas talvez não. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. E até a próxima. E valeu todos os participantes aí. A galera. Os inscritos que deram o seu tempo aí. Para participar do videozinho. Valeu o Asabi. Fique com Deus. E até a próxima. Valeu.